Este fim de semana, estavam em uma moto, três crianças com a mãe e o pai. Estavam vindo do assentamento Caminho dos Gerais, sentido ao centro da cidade, quando foram surpreendidos por vários animais que invadiram a pista. O piloto da moto não conseguiu desviar dos animais, colidindo com eles e vindo a caírem da moto. A ambulância foi chamada e todos foram encaminhados para o Hospital Balsas do Gente. A mulher ficou com escoriações pelo corpo, as crianças tiveram ferimento um pouco mais grave e o pai das crianças está na sala vermelha. A situação dele é grave.